Música Fala rapaz galera beleza? Wolf aqui e sejam bem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje temos aqui nosso terceiro episódio da série de A Lenda dos Campeões E bem galerinha, antes de começar o vídeo eu queria agradecer a todo mundo pelo apoio do último vídeo Eu vi que vocês curtiram pra caramba essa ideia de vídeos com mais de meia hora da Lenda dos Campeões Então meu, quem quiser vídeo com mais de meia hora meu, vamos fazer o seguinte Você manda esse vídeo pra dois amigos seus e já deixa o likezão pra me ajudar Beleza, 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 beleza Porque meu, é muito importante mesmo e tem gente que esquece de deixar o like, ok Então já arrebenta o botão do gostei aí e é nóis, tá? Bom, enquanto eu estive offline eu não fiz muita coisa galera Porque eu não tô querendo fazer nada em offline, tá ligado? Não quero fazer nada em offline, quero fazer tudo com vocês aqui, beleza? Bom, o que que eu cheguei a fazer? Eu fiz algumas pokebolas É, na verdade eu fiz 15 ultra balls e eu preciso de mais pedra, é isso? Eu preciso de pedra normal Ó o Monark, o Monark entrou O Monark entrou Vou mandar um E aí? Pra ele? Beleza, eu vou pegar aqui o pouquinho de pedrinha Mon... Tô aprendendo aqui Ô louco Monark, tu sabe pô O Spock e o... Aqui ó Uhul Todo mundo... Uhul, beleza Todo mundo online Ó, quem que tá online? Eu, o Spock, o Monark e a Carol Zia Beleza, ótimo Tá, vamos lá Vamos pôr aqui pra queimar as pedrinhas Eu já fiz alguns... Eu já fiz 15 E o que que eu descobri, velho? O que que eu descobri, galerinha? Que atrás da... Dessa montanha aqui Tem uma... Meio que um spawn de Charmander, velho Sim Tem meio que um spawn de Charmander Então a gente vai dar um rolezinho lá Pra ver o que a gente consegue fazer, né, velho? Porque eu preciso capturar algum Pokémon novo, né? Ixi Que que é isso? Que que é isso? Caraca, que legal, velho Deve ser daquele Ligor 3K, tá ligado? Ele é bem gente boa, mano Trombei ele lá na BGS Ele é bem sangue bom, velho Caraca, que da hora Ele tá ficando nervoso na casinha da galera, mano Ótimo, tá ficando legal mesmo, mano Então, beleza Bom, vamos esperar queimar isso daqui Beleza 4 Eu preciso de 5, né? Então vai, bora, 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 bora 5 Boa, 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 boa Fazer aqui E agora a gente coloca aqui Coloca... Aqui... Chuvona Chuvona Beleza Beleza Bom, agora vamos dar um rolê, mano Vamos dar um rolê Eu tô levando comida, mano? Não tô levando comida, mano Nossa Nossa, tio Eu não tô levando comida Eu não vou gastar as minhas maçãs nisso, velho Eu não vou gastar as minhas maçãs nisso Porque como vocês sabem Maçã faz doce raro, né, velho? E eu não tô afim de gastar, não Beleza Bom, vamos dar um rolê, então Pra trás da montanha aqui, mano Pra ver o que a gente consegue Eu posso comer isso daqui se eu quiser Não posso? Posso Então, beleza Bora Bora, 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 bora Bora dar um rolê Bora dar um rolê O que a gente acha Eu achei um Charmander Era aqui perto, galerinha Tipo, aqui perto mesmo, mano Foi muito legal Só que eu tava sem, tipo, pokebola Eu até mandei no chat A galera tava online Nossa É... Aquela sensação de ter um Charmander Perto de você E não ter pokebolas Eu fiquei muito teteado Eu fiquei muito teteado Então vamos dar um rolêzinho aqui Ver o que a gente acha Hum... Será que vamos achar alguma coisa? Será? Não sei, hein, cara Não sei, mano Eu tava sem comida Que susto Ó, já acabou tudo na minha comida, galera Ferro Ferro Já acabou tudo na minha comida Ferro Ó, aqui tem um pedioto Aqui tem o caso Aqui tem o... Aqui tem um caso O caso tá igualzinho O pedioto, né, velho O caso tá igualzinho O pedioto Beleza Vamos ver aqui Isso aqui tem comida? Não, não vem Não vem Tá Eita O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Vamos ali ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que bagulho louco Que bagulho louco, tio O que é isso? O que é isso? Lol Que da hora, mano Tá, beleza Vamos continuar aqui A nossa jornada Bom Já que o Thor Tipo, a gente não tá achando Quase nenhum Pokémon Vamos Coisar, velho Vamos Treinar pelo menos O nosso Thor Então, né, velho Ó, tem um Bedrill aqui Mano, acho que tem Pokémon mais forte pra mim atacar, mano Tá, beleza, então Bom Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou dar um rolê aqui Vou ver o que eu acho Vou ver se eu treino Não sei, o Thor Que não sei Vou dar um rolê, mano Vou dar um peão Vamos ver o que a gente consegue achar Vou dar um peão Nas quebradas aí, mano Que tá complicado achar, mano Tá complicado deixar alguma coisinha legal Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pequeno cortezinho Um erotinho aqui, galerinha E quando eu achar alguma coisa Eu volto e mostro pra vocês, beleza? Então, vou dar um rolê aqui E eu já volto Bom, galera Essa daqui é a terceira vila Que eu tô pegando aqui As comidinhas da vila, tá ligado? O bom é que tem um NPC Que ele replanta as comidas da vila, entendeu? Então, por isso que eu nem tô replantando Porque tem um NPC que vai fazer isso mesmo Então, é de boa, tá ligado? É de boa Então, vamos dar um rolê aqui nessa vila Ver o que a gente acha, ó Quando eu achei um dos meus ferros Eu achei um lugar assim, ó Cheio de ferro Só que ao invés de redstone Era ferro, entendeu? Foi bem legal, mano Foi bem legal Deixa eu entrar aqui O que que eu tenho aqui dentro? Deixa eu dar uma olhada aqui dentro Vamos ver o que é isso Isso é um centro Pokémon? 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 Ele vende outra bol? Ele compra esses negócios aqui E ele vende outra bol? Beleza, tá? Deixa eu ver o que eu falar com o outro Ele compra outra Bol, na verdade, né? Ele vende Outra Bol Ele vende por... Mano, como assim ele vende? Não Ah, entendi mais ou menos Entendi, entendi Hum Legal, mano Vou marcar esse lugar aqui depois, galera 130 menos 145 Que a gente vai vir aqui, beleza? Isso daqui eu posso roubar? Posso Isso daqui eu vou colocar na minha casinha Beleza, então, mano, depois eu vou vir aqui, mano Fazer umas compras muito loucas com esse cara aqui, mano Nossa, na moral, mano, óbvio que eu vou fazer Umas compras muito loucas, ó um potinho Então, nossa, óbvio que eu vou fazer Uma compra e venda ali E galera, eu sei um bug, mano Não sei se vocês conhecem esse bug Mas, tipo assim, tem uns itens que você coloca aqui do lado Do Pokémon, que se você colocar e ficar De colocando, ele vai duplicar os seus itens, tá ligado? Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês nesse vídeo Se eu achar algum Pokélute, tá ligado? Mas... É muito legal, mano É um bug do Pixelmon, entendeu? Tipo, é um bug do Pixelmon E, meu, dá pra gente ficar milionário Nisso, só fazendo isso, entendeu? Não sei se vai ser proibido ou não Mas eu creio que não vai ser proibido, né? Então, mano, dá pra gente fazer muita coisa daí, mano Tipo, mano Vender um monte de coisa lá Comprar um monte de coisa Então, mano, vai ser muito bom, mano Muito bom mesmo, mano Sério Então... Uh, meu Deus Meu Deus, um Growlite Um Growlite Calma Contra isso Calma, Amber Vai, Tórtica Vai, Tórtica Amber de novo Boa Boa, moleque Boa Isso que o papai te ensinou Boa Ai, não Não, filho da mãezinho Ai, agora tem que mandar o Scyther Scyther Ultra bom Vai Vamos ver Vamos ver se o nosso Growlite vem Vem, 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 vem Ficou boa Boa, galera Pegamos um Growlite, velho Vamos ver a nature dele Moves Ele já sabe o Amber Ele já aprendeu o Amber E ele tem um Bite, mano Que legal, mano Vamos ver aqui Ele é Nautile Bom Eu não sei qual é a melhor nature do Growlite Não sei se é a Adamant Se alguém puder me deixar aí nos comentários Deixa aí, beleza E vamos ver aqui Ele é justificando É, não é da melhor habilidade Ele não tem as melhores habilidades, não Eu queria que ele tivesse a coisa, mano A... Aquela que dá melhores ataques pra Pokémon de fogo, sabe Só que infelizmente não veio, né Ó, tem outro Scyther aqui Então... Opa, o que é isso? Um Vulp, o que é isso? Será, mano? Eu não vou pegar... Eu não quero um Vulp agora, não Porque mais pra frente eu pego Nossa, olha o tanto de comida que eu peguei, velho Vamos dar um rolê por aqui, mano Vamos ficar dando um rolê ainda Vamos ficar dando um rolê, mano Porque esse bioma aqui, eu tô ligado Que spawna os iniciais de fogo, tá ligado? Tô ligado disso Tô ligado que aqui pode ter, tipo, o Sindaquil Pode... Só não pode ter Charmander aqui nesse bioma Mas pode ter, mano Vários outros negócios legais, tá ligado? Então, mano Só a gente ficar dando um rolezinho Que a gente pode encontrar, entendeu? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Que, mano, a gente já pegou um Growlite, mano Daqui a alguns levels ele vai se tornar um Arcanine, mano Aí a gente vai poder dar um peão de Arcanine, mano O negócio é legal, hein? Peão de Arcanine é legal, hein? Tá, por aqui não tem nada, parece Pelo que parece, não tem simplesmente merda nenhuma Merda nenhuma Tá, vou pra lá, então Vou pra lá, então Agora a gente tem comida, a gente pode andar livre, leve e solto, né? Livro, leve e solto Livro, leve e solto Comi aqui, beleza E a gente só gastou uma Ultra Ball, né, velho? Uma coisa que vai ser muito bom foi isso A gente só usou uma Ultra Ball Então, mano, dá pra gente capturar muito mais coisa E, mano, no meu ponto de vista Tipo, ó, no meu ponto de vista Não tô dizendo de vocês O Arcanine, ele é um Pokémon raro, velho Tipo, ele é um Pokémon raro Meu Deus Sai, Blazik Eu não vou aguentar com ele, mano Eu não vou aguentar com ele Não adianta, mano Eu vou jogar uma Pokébola nele Eu não vou gastar mais que isso, não Vamos ver se ele fica Não vou aguentar, né, óbvio É óbvio Eu não vou aguentar com ele, mano Meu, o mais forte É um Scyther, mano Ele leva 44 Não tem nem como eu entrar aí Nossa Beleza Nossa, mano Eu queria um Blazik, hein, velho Poxa Como eu queria um Blazik, cara Triste isso Que triste Eita, um Poké Lute A Barry, né Tem que vir Barry Agora tem que vir mais um Lute, mano Tem que vir mais um Lute Pra gente conseguir duplicar os itens, velho Tá ligado? E é assim que a gente vai fazendo, mano É assim que a gente vai fazendo Se a gente achar outro Poké Lute A gente vai conseguir começar a duplicar os nossos itens Entendeu? Por isso que é muito bom, velho Por isso que é muito bom Vamos lá Vamos ficar dando um rolê, mano Um Pikachu Vamos ficar dando um rolêzinho aí Fique Um Spear Quero achar algum bioma diferente Tá ligado? Hum Hum Legal, legal até Legal até Hum Mano Não tem quase nenhum Pokémon Tipo, diferente Aqui, né Tá difícil Mano Eu tenho um truque também, galera Quando eu for fazer a minha equipe Eu vou fazer um truque de um Ratatá Também Que eu aprendi, velho Não, vocês vão ver Que bagulho OP, mano Vocês vão ver Que bagulho OP, fi Que bagulho sinistro Então, beleza, né Então, beleza Bom Pelo que tô vendo A gente não vai achar quase nada aqui Eu vou ficar dando um rolê ainda Se eu achar algum Pokémon Alguma coisa legal Eu volto e mostro pra vocês Demora Opa Como que Que corta isso daqui Eu lembro que isso daqui tinha no DinoCraft Lembra, galera? Ah, não vem a maçã, mano É algum item que tem que fazer Tipo, tirar a maçã daquele cacho ali, mano Vou fazer depois, mano Que, mano Maçã é muito bom Maçã no Pixelmon é muito bom Muito bom mesmo Ai, caí Que que é isso? Cadabra Beleza Bom Então, eu vou fazer isso, galera Eu vou ficar dando um rolê por aqui Vou ver o que eu encontro Se encontrar alguma coisa legal Eu volto e mostro pra vocês Beleza? Então, eu já volto Bom, galera Voltei aqui pra nossa casinha Bonitinho Bom Vamos ver como que tá essa vila aqui, velho Eu quero dar um rolê no meio dela Pra ver como que tá, tá ligado? Quero ver de Opa Vou até relar meus Pokémons aqui, ó Vamos aqui Relar eles Beleza Bonitinho Ok Meu, deixa eu testar uma coisa aqui É... Se eu colocar isso daqui No Tórtico Deixar o Tórtico pra fora da Pokébola Beleza E fica clicando aquecer Não vai duplicar Era pra duplicar, assim, não era? Como que faz isso? Eu não lembro, mano Eu não lembro realmente como duplica, mano Não lembro realmente como duplica Mas depois eu vou ver Eu vou ver Eu sei que tem um jeito de coisar, mano De duplicar Eu sei que tem jeito de duplicar Mas beleza Essa aqui tá mó legal, hein, mano Eu não sei de quem quer essa casa aqui, não Mas tá mó legal Ó, cara Que eu vou fazer um bagulho de Barry Tá super bonito, mano Tá super bonito Vamos ver de quem quer essa casa aqui Ah, Dono Faxo Ó o Spock aqui Nossa, que bagulho bonito E aí? Que bom? Tá uma cenoura? Ah, ele me deu uma coisinha Que bonitinho Opa Aqui Presentes para o Yoshi Sejam bem-vindos Ah, vou dar um presente aqui pra ele Vou dar um presente aqui pra ele, ó Vou dar Vou dar um outra bom pra ele Não, um outra bom não Vou dar Vou dar um pack de batata pra ele, tá? Beijo Eu fui legal Quero ver a casa da galera Quero ver a casa da galera Nossa, como que tá linda, velho Nossa, deve ter portal pro Nether já, mano Caraca O bagulho tá ficando um monstro O bagulho tá ficando um monstro Ó o Carolzinho aqui Vou dar um tapa na cara dela Vou dar um tapa nela Vou dar um tapa nela Eu vou dar um tapa nela Tá bom Eu dei um tapinho nela Acho que ela nem tá ali Senão ela teria visto Vamos ver aqui Nossa, mano Tá bem bacana mesmo, mano Tá bem bacana mesmo, mano Talvez até pegue um tena aqui embaixo O que vocês acham, galera? Vou pegar um tena aqui embaixo Pra morar junto com a galera Vamos ver a gente que é essa casa aqui Futura casa da Carolzinho Sejam bem-vindos Apricórnio são bem-vindos Ah, toma então um pouquinho de apricórnio Queimada já Olha que bonitinho a casa dela Olha que bonitinho Deixa eu fechar aqui Vamos ver se é educação, né? Essa daqui é da Mata Eu tenho quase certeza, né? É Casa da Malena, ó Casa da Mata Tá bonitona já, né, velho? Olha Esse que é uma menina Dedicada Olha que ali também Tá bonito, hein, velho? Caraca A casa da galera Tá bonita, hein? E aí, Spock? Caraca A casa da galera Tá bonita mesmo, mano Nossa senhora Eu tenho que fazer Uma casa bonita dessa Pra mim também Eu tenho que fazer Uma casa bonita dessa Pra mim também Casa do Assassin Ah, mano Todo mundo tem uma casa bonita Não, eu sou amiga Um bagulhozinho ali em cima Eu vou fazer um bagulho bonito Então, galera Então eu vou fazer um bagulho com vocês Eu vou achar um terreno aqui Aqui embaixo Que eu vou Não sei Vamos se eu faço um terreno Aqui embaixo Ou lá em cima mesmo Mas, meu Me mandem em casa Que eu vou fazer a casa No próximo episódio, beleza? E é isso aí, galerinha Bom, se você curtiu esse vídeo Mano, a gente pegou o Growlite Mano, fizemos várias coisinhas Mano, foi muito legal Então, meu Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Vou deixar aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo e para o canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for Se inscreve no canal 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 Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui!